Eu sei que não foi fácil Nunca vou deixar pra trás O que você fez comigo Se sei que hoje não estou bem Mais uma coisa eu aprendi Ninguém ama ninguém Eu tentei explicar Mas você não soube entender Eu só sei que foi tão bom Aquele tempo que tivemos a viver E agora, por favor, vê se Não tenta complicar Porque eu sei que já tem outro tentador Tomar o meu lugar Não tenta complicar Mas eu não estou preocupado Eu me garanto muito bem Mesmo você saindo com ele Eu sei que isso não vai além Além disso não para de me procurar Me telefona Me telefona me pedindo pra voltar Será que ele não fez muito bem? Ou será que sou o cara? Será que sou o cara? Será que eu sou o cara? Eu me garanto muito bem Eu tentei explicar Mas você não soube entender Eu só sei que foi tão bom Com aquele tempo Com aquele tempo que tivemos a viver E agora, por favor, vê se Não tenta complicar Porque eu sei que sou o cara Porque eu sei que sou o cara Que você ama Que você ama Que você ama Que você ama